Doutor Júlio, bem, os casos aumentaram e se expandiram, não só as religiões matrizes africanas. Por exemplo, a religião judaica passa por um momento delicado. A religião dela hoje é tida, leva o nome de uma comunidade como Complexo de Israel, onde o traficante quer ser chamado pelo nome de Arão, quer dizer, e que existe uma estrela, símbolo judaico imenso nessa comunidade. Então, ela passa por isso e ela não pode fazer nada, porque é dentro de uma comunidade. Como é isso? Bom, são várias questões. Eu vejo, primeiro, um avanço muito grande do extremismo, de uma forma geral, em todo o mundo e no Brasil, especialmente. Esse extremismo, ele acaba se alimentando, muitas vezes, de um discurso de ódio, que é veiculado, muitas vezes, nas redes sociais, de uma maneira muito livre. Daí a gente tem todo esse debate hoje, né, sobre fake news e sobre outras coisas, porque, de fato, é um espaço com muito pouca regulação, regulação, em que as grandes empresas têm muita força, muito poder e querem fazer daquele espaço um espaço livre. Então, eu acho que o primeiro ponto está aí. Ao mesmo tempo, o avanço do extremismo gera o fortalecimento de grupos muito radicais, né, até neonazistas, como a gente tem visto, e com implicações variadas na nossa realidade. A gente viu também o quanto que isso influenciou esse problema das escolas e o quanto isso está presente. Paralelamente a isso, a gente tem segmentos de algumas religiões que têm muita força, muita penetração aqui no país, que se valem, né, às vezes, da alusão, da identificação com outras religiões, para incutir também certos ódios e certas perseguições religiosas. Perfeito. Então, isso é uma coisa que... um fenômeno encontra o outro, eu imagino. E eu acho que a gente vem vivendo um pouco isso. Isso é uma coisa associada a essa perseguição que as religiões de matriz africana sofreram. Uma tentativa de manifestar força e de aludir a outras religiões para se fincar e se colocar, em termos doutrinários até, imagino. E, ao mesmo tempo, esse ataque difuso e disseminado contra diversas religiões, gerando problemas que pareciam que não haveria, né, que não eram problemas nossos. Então, a gente tem os problemas próprios da nossa história, da nossa formação, o racismo religioso é um deles, e problemas mundiais contemporâneos que acabam aflorando. Quer dizer, na hora que a gente estava num momento de reparação, né, de todos esses anos, principalmente da religião de matrizes africanas, aí, vem, a gente não pode ter essa reparação, porque nós estamos vivendo um momento grave, uma coisa que aumenta. E, por exemplo, evangélicos. Você, quando fala do evangélico, geralmente, as pessoas se reportam logo às grandes igrejas evangélicas. Mas ela se esquece que tem aquele evangélico que tem uma igreja pequenininha, que também mora, geralmente, nos fundos da igreja, e que chora, como chorou comigo ontem, por ver no jornal, o noticiário, aonde ele é chamado de traficante de Deus, quando ele não é. Sim. Mas que também não pode fazer muita coisa, porque aonde ele mora é um lugar ermo, e se ele for falar, ele pode morrer ele e a família dele inteira, porque ele não é aquela igreja grande que tem toda a proteção. Ele é um evangélico que tem a casa dele lá. Quer dizer, o que eu quero dizer é que eu sempre disse isso, e por isso a palavra intolerância me incomoda. Hoje, nós estamos flanando por quase todas as religiões no que diz respeito ao racismo. Por exemplo, as mulheres muçulmanas, por conta do hijab, elas não conseguem um trabalho que elas têm que ficar expostas. Geralmente, é telemarketing. A não ser que ela seja uma advogada. Como professora, nem sempre elas conseguem um trabalho. Então, eles também sofrem. Então, assim, nós estamos passando por um momento de um racismo completo. Mas eu sempre disse que o racista e o intolerante não são racistas e intolerantes à religião. Eles são a tudo que difere da forma dele pensar. Aí, ele vai lá e ele agride. Ele faz isso. Ele quebra, ele agride, porque ele tem a certeza da impunidade. Porque ele vai sair pela... Ele vai pagar um valor de... Me fugiu o nome agora mesmo. Cesta básica? Não, quando ele... Multa? É, quando ele é preso, para poder sair, ele vai pagar um valor irrisório de uma fiança. E vai sair. Como, por exemplo, posso falar, porque ele está condenado, está preso. Quantos anos nós sofremos na mão do pastor do Piranino? Muitos. Até que agora, conseguiu-se. Que ele teve uma pena, acho que de oito anos. Mas, claro, que com a metade da pena, ele já vai estar aqui fora e fazendo a mesma coisa. O que ele está fazendo dentro da prisão? Que saída nós temos para isso, doutor Júlio? A pergunta é desafiadora. Eu vejo o seguinte, eu acho que... Para tentar ver o copo um pouquinho, meio cheio. E olhando um pouquinho para a experiência que nós temos com o enfrentamento do racismo religioso, eu considero que, apesar de tudo, apesar de tantas violações desse racismo religioso, essa exteriorização crescente, a gente vê o caso do Vini Júnior como um exemplo de algo que a gente talvez não visse há 10 anos dessa maneira, né? Mas eu uso ele como um paralelo interessante para mostrar assim, a gente tem esse movimento mundial extremista, mas nós tivemos no campo da denúncia e da mobilização contra o racismo religioso um crescimento muito grande. Eu vejo hoje uma tomada de consciência importante das instituições e uma tomada de... e uma visibilidade maior dessa denúncia. É suficiente? Não é suficiente. Mas é... Foi um... Eu considero que é um despertar fruto da luta de muita gente que começou lá atrás e que eu acho que o assunto... Ninguém vai dizer hoje que não conhece, que não existe esse ponto, esse problema. E até outro dia se falava. Não tem isso, não tem isso, né? Então eu acho que esse é um ponto importante. Geralmente dizia assim, no Brasil não tem isso. Não tem isso, exatamente. Convivência. Então, assim, e a naturalização da discriminação, às vezes de uma maneira recreativa, de uma maneira humorística, né? Um humor sádico, que fere, que dói. Mas que ficava parecendo algo inofensivo. E que, infelizmente, até hoje não se conseguiu ganhar uma ação contra esse tipo de humor. É. Porque as respostas são sempre as mesmas. Você está cerceando a criação do artista. Mas ninguém está vendo que ele está ferindo aquele religioso. E aí entra o meu segundo ponto, né? Que eu estava dizendo, a tomada de consciência, a responsabilização. A gente está, falha ainda muito na responsabilização. Muitas vezes começa na apuração, na relativização do problema. Aqui no Rio, por exemplo, nós temos a Delegacia sobre Crimes Raciais de Intolerância. O que foi um avanço, mas ainda que a gente não sente o suficiente em termos de ganho nesse campo. Porque é muito importante a responsabilização pelo lado pedagógico. A pessoa, ainda que seja, ela pratique discriminação, ela vai pensar dez vezes antes de exteriorizar essa conduta. E a outra frente, que eu considero, insiro num campo amplo de reparação, além dessa situação que eu mencionei dos deslocamentos, que eu acho que é a mais urgente, é a questão educacional, né? E que eu acho que é um tema super importante e que passa, né? Você mencionou muito bem, Luzia, a realidade de segmentos religiosos, evangélicos, né? Onde muitas vezes esse discurso é perpetrado. Eu entendo muito bem também que muita gente, muitos evangélicos recusam isso. Mas há, e eu imagino que esse é um compromisso que deveria ser buscado, existem lideranças importantes que poderiam se colocar. E aí, como referência positiva, eu queria falar do nosso cardeal, Dom Arani João Tempesta. A Igreja Católica é uma das maiores do mundo, é a única que tem um líder único, é uma igreja imensa, ele poderia ficar sentado lá no lugar dele, cuidando da igreja dele, mas ele fundou uma comissão interreligiosa e ainda mais fundou uma comissão de juristas interreligiosos para poder ajudar aquelas religiões que não tinham condições de saber recorrer. Eu acho que vem em cima disso o que você está passando. Outras pessoas do mesmo naipe dele, dentro da sua religião, poderiam fazer a mesma coisa. Não estou falando que precisava criar nenhuma comissão, não. Mas que pelo menos viesse uma vez a público sendo contra isso que está acontecendo. Uma questão de empatia, esse diálogo direto com pessoas da mesma religião, ele tem uma eficácia, ele pode ter uma efetividade muito grande para que o acolhimento, para que essa construção se dê de maneira mais fraterna. Eu penso que é um tema importantíssimo nessas frentes que nós temos aí para encarar. Tão importante que eu acabei de convidar o doutor Júlio para estar na mesa do nosso quinto seminário interreligioso, que será no dia 21 de julho, aqui no Hotel Wintz, o centro, onde o primeiro painel chama-se Educação. Porque eu acredito que tudo vem da educação. Minha mãe tinha um ditado que dizia quando o sino pequeno bate é porque o grande já bateu. O que quer dizer? Aquilo que a criança fala é porque ela escutou em algum lugar. E hoje os pais, muitos pais, acham que a educação é responsabilidade da escola, quando não é. Cabe à escola dar o conhecimento e alfabetizar. Educação cabe à pai e à mãe. E é ela que vai criar essa criança do futuro, esse jovem, para que ele não tenha nenhum tipo de racismo ou intolerância, correto? Não tenho a menor dúvida. Eu tenho um filho de oito anos, então eu percebo isso muito evidentemente, porque eles têm muita curiosidade. Primeiro que eles não têm esse viés discriminatório. Acesso a isso. Eles não têm esse viés discriminatório. E se você estiver pronto ali para fazer essa conversa, você já vai cultivar valores de respeito, de construção de uma sociedade que aceita o diferente e convive com o diferente. Eu vou te dizer uma coisa. Tenho dois filhos, eu tenho muito orgulho de nenhum dos dois ter qualquer tipo de preconceito, seja quanto que for. Então, quando eu vejo uma criança que faz isso, a gente sabe que não veio da criança. Ela escutou, ela ouviu. Ou alguém, em algum momento, não falou alto lá. É isso aí. Alto lá. Chama-se limite, que é uma outra coisa que sumiu da praça. Desapareceu dos jovens e das crianças que elas deveriam ter. Mas eu acredito que a nossa luta não será em vão. Eu acho que nós temos que continuar lutando. Sobre isso que eu falei com o senhor, foi uma proposta do Instituto Expo Religião, que passamos para ser confeccionada pelo grupo de juristas interreligiosos, criado com o Cardeal. e apresentamos aqui na Assembleia, uma PL, aonde aquele que cometeu o ato de intolerância ou de racismo, ele já seria penalizado, é administrativo, ele já seria penalizado financeiramente para a pessoa que sofreu e para um fundo para que a gente possa criar campanhas contra a intolerância religiosa. Então, estamos aguardando o momento que entre aqui, que será votado. Acredito que a gente vai conseguir e que a gente consiga mudar isso que está acontecendo. É uma excelente ideia, até porque a responsabilidade, como bem lembrado por você, ela tem a responsabilidade penal, mas tem a responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e muitas vezes estabelecimentos, isso é praticado a todo tempo. Eu tive atuação em casos assim que havia direcionamento de seleção de pessoas para o trabalho, isso é super grave. Então, leis assim, iniciativas assim são muito boas e que a gente consiga depois aprovar e acompanhar e monitorar o cumprimento. Conte com a gente. Claro que sim. Bem, felizmente chegamos ao final do nosso programa. Doutor Júlio, gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas como um batalhador, porque o senhor é ao nosso lado sobre isso. Bom, eu primeiro só agradecer pela oportunidade. Eu acho que nós, enquanto procuradores da República, membros do Ministério Público Federal, enquanto nesse papel de promotor de direitos humanos, eu encaro isso como um dever. o dever de estar aqui, de prestar um pouco contas também, me colocar à disposição. Nós atuamos aqui na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. É um órgão do MPF que pode receber denúncias sobre casos de intolerância. O próprio caso que você citou aqui da pessoa que foi presa é uma atuação do Ministério Público Federal. Foi, eu sei. no âmbito civil, no âmbito penal e nós estamos atentos. Gostaria de fazer muito mais, acho que a gente precisa fazer sempre mais, mas também fico satisfeito que muitas vezes nós conseguimos dar algum tipo de resposta e vamos continuar nessa luta por justiça, igualdade e no enfrentamento da discriminação religiosa e do racismo religioso. Peço a Deus que lhe dê força para que o Senhor continue a caminhar conosco e que possamos resgatar o respeito ou o direito do livre-arbítrio, que é um direito que todos nós temos. Muito obrigada, doutor Jair. Muito obrigada a você. Bem, encerramos aqui o nosso programa. Estou esperando vocês semana que vem aqui na TV Alerj, canal do povo. Amém.